A primeira noite da 35ª Expoama também foi marcada por uma ação solidária. Secretarias de Defesa Mulher se reuniram para prestar atenção e direcionamento a inúmeras mulheres que passarão pela feira agropecuária nos cinco dias de evento. Através da Secretaria de Assistência Social, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, que é o órgão que executa toda a política voltada para a mulher de Marabá. E a gente está aqui com a campanha, continua, a campanha não é não contra o assédio, importunação sexual. E também a gente está explicando quais são os programas que hoje funcionam dentro da Prefeitura. Está o Patrulha Maria da Penha, a gente também está com a parceria do Pró Mulher. Então, está vários programas, todos na verdade, todos os programas de defesa, de proteção das mulheres aqui em Marabá. Então, a gente convida as mulheres para vir, para dialogar. Nós teremos programações, como por exemplo, hoje vai acontecer o ato simbólico da entrega das cestas básicas arrecadadas pela rainha da Expoama para o Centro de Atendimento da Mulher. Daniele Brito, rainha Expoama 2023, foi quem realizou o ato solidário às mulheres que foram vítimas dessa violência doméstica. 20 cestas básicas foram adquiridas por ela e serão distribuídas a essas mulheres que por muitas vezes precisam recomeçar sozinhas uma nova história de vida. Eu tomei partido para ter essa atitude quando eu recebi a comissão da minha venda de mesas. O pessoal do sindicato chegou em mim e me perguntaram o que eu iria fazer com o dinheiro, se eu iria querer. E daí, no mesmo instante, surgiu esse pensamento, eu falei, eu preciso fazer algo bom, eu preciso ajudar alguém. E daí entrei em contato com a Angélica e a Angélica falou para mim desse projeto, que é das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. E eu falei, é aí, aí que é o meu lugar, porque eu, como mulher, preciso ajudar as outras mulheres principalmente.